Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do soldado da PM. Caso você goste do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e não deixe de conferir o meu curso online 100% gratuito que eu vou deixar um link aqui na descrição para vocês. Bora lá então resolver a questão? Olha só, a turbina de geração de energia foi ligada ao meio-dia do dia 1 de junho. Após 800 horas de trabalho contínuo, a turbina foi desligada para a manutenção. A turbina foi desligada para a primeira manutenção às... Então vamos pensar um pouco. Ela começa aqui a ser ligada no dia 1 de junho ao meio-dia. Então 1 de junho ao meio-dia. É a hora que ela foi ligada. Então após 800 horas, o que vai acontecer? 800 horas é quanto tempo? Vamos lá. Se eu pegar 800 e dividir por 24 horas, vai dar o número de dias. Então vamos lá. 80 por 24 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. 12 para 20, 8. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Para 8, nada. Abaixo o zero, então, vai dar 3 de novo. Portanto, 3 vezes 4, 12. 12 para 20, 8. 3 vezes 2, 6. Com 2, 8. Então dará 33 dias mais 8 horas. Então 33 dias mais 8 horas. Então vamos pensar agora como a gente vai somar esses dias aqui. Olha só. Se for no dia 2, 2 do 6 ao meio-dia. 2 do 6 ao meio-dia passou-se um dia. 2 do 6 ao meio-dia passou um dia. No dia 3 do 6, 3 do 6 ao meio-dia passaram 2 dias. Então o que está acontecendo aqui? No dia 2 está passando 1 dia. No dia 3 está passando 2 dias. Então a gente poderia estender esse raciocínio. Se nós estendermos, então, lembrando que junho vai até o mês, até o dia 30. Então dia 30 de junho ao meio-dia passaram-se 29 dias. Correto? Então 29 dias no dia 30 do 6. Virou mês, então quer dizer, no dia 1 de julho, 1 do 7, exatamente ao meio-dia, serão 30 dias. Então no dia 2 do 7 ao meio-dia, seria 31 dias. Então eu preciso de 33 dias, certo? Então vejamos. Para chegar a 33 dias, o que está acontecendo? Perceba que daqui para cá, estaria subtraindo, eu estou subtraindo 29, certo? Porque 31 menos 29 vai dar 2 dias. Se eu pegar o 33, então, e subtrair 29, vai dar dia 4, 4 de julho, 4 do 7. Então 4 do 7 ao meio-dia, daria 33 dias. Então 4 do 7, 33 dias. Só que está faltando ainda as 8 horas. Então se eu somar mais 8 horas aqui, vai dar 20 horas. Portanto, será dia 4 do 7. Hum, eu acho que eu estou na frente. Ah, ainda não. Então vamos lá, ó. Será dia 4 do 7, às 20 horas. E 20 horas do dia 4 de julho, corresponde à alternativa E.